Em entrevista coletiva online, a Prefeitura de São Paulo disse que não há a segunda onda da Covid-19 na cidade. Afirmou que há estabilidade no número de casos e óbitos e explicou que o aumento da taxa de ocupação de leitos de UTI pela doença se dá por conta da elevação de casos entre as classes A e B e também porque há maior número de pacientes de fora da cidade. Diante dos resultados, o plano de retomada de atividades na cidade de São Paulo será mantido. Sem novas flexibilizações ou regressões. Nós ainda estamos naquele primeiro processo da pandemia com oscilações constantes de casos de óbitos e de internações. Então não dá para dizermos que nós estamos numa segunda onda. Seguramente não estamos. A liberação do funcionamento das escolas segue o mesmo. Aulas presenciais estão autorizadas apenas para o ensino médio. Para o ensino fundamental, só são permitidas as atividades extracurriculares. O secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, divulgou novos dados da primeira fase do censo sorológico. Dos 136 mil alunos de 9 a 19 anos, professores e profissionais de apoio, a prevalência de resultados positivos foi de 22,7% entre os estudantes e de 20% entre os educadores. A prefeitura reforça o alerta de que a cidade ainda está em quarentena e pede à população, em especial aos jovens de poder aquisitivo mais alto, onde houve maior registro de aumento de casos, que evitem aglomerações e respeitem as medidas sanitárias.